A-A-A-A-A-R Companhia Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar DJ Fabinho Souza Fabinho Souza E mais DJ, DJ, DJ Gustavo Vipel De Itajaí, Santa Catarina Uma parceria de grande sucesso Sucesso da, 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 sucesso da Hoje é festa coletiva, nós vai acabar com ela, vai Bate a bucetinha por cima do palco, careca, vai Bate a bucetinha por cima do palco, careca, vai Bate a bucetinha por cima do palco, careca, vai E uma madrugada, e uma mena safada No meio de um beco escuro, ela tava quase empelada Tava sem camisinha, mas meu pau te penetrou Porque do pelo eu vim, no pelo eu vou Deixa eu passar a cabeça do pau na sua chata toda Vai, quero é que se foda, vai Quero é que se foda, deixa eu passar a cabeça do pau na sua chata toda Vai, quero é que se foda, vai Quero é que se foda, vai E eu e uma madrugada, e uma mena safada No meio do beco escuro, ela tava quase empelada Tava sem camisinha, mas meu pau te penetrou AJ, Fabinho Souza Mostra que tu é brava, que tu é brava Vem, vem, dá uma sentada, sentada Fazendo mais estrago que ponto 40 Vai, do 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 Gustavo Vitor, de Itajaí, Santa Catarina, competência naquilo que faz. Uma parzeria de grande terra, a gruque tava formado, mas as putas se mexam, então vai no match match, então vem 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 no match match. Então vem no match match, então vem no match match. AR Company. AR Company. AR Company.